Dominique Strauss-Kahn compareceu perante a justiça pela primeira vez esta segunda-feira depois da sua detenção em Nova Iorque. Perante o juiz de instrução, reclamou a sua inocência, enfatizando o facto de estar a almoçar com a sua filha à hora a que se terão produzido os factos que lhe são imputados. Os seus advogados estão a reconstituir todos os passos de Strauss-Kahn e a recolher provas da sua inocência. O líder do FMI abandonou o hotel ao meio-dia hora local e a empregada que o acusa diz que os factos se passaram às 13 horas. Foi ele também que reparou no esquecimento de alguns objetos pessoais e por isso telefonou para o hotel dizendo que o seu motorista passaria ali para os recuperar. Foi pela intersecção deste telefonema que a polícia descobriu o seu paradeiro, encetando então diligências para o deter, o que aconteceu quando se preparava para iniciar a viagem de avião até Paris. Os advogados de Dominique Strauss-Kahn estão agora empenhados em provar que a queixosa pretendia obter benefícios financeiros com a denúncia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.